E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? Shigeru Shiba é considerado sucessor de Abe nas pesquisas, de acordo com a Kyodo. Tóquio. O ex-chefe de defesa Shigeru Shiba é a escolha mais popular para ser o próximo primeiro-ministro do Japão, ganhando 34,3% de apoio e ultrapassando de longe outros candidatos em potencial. De acordo com a pesquisa da Kyodo, divulgada no domingo. Eu estou achando que vai dar o... como é que se fala assim? Ih, caraca, esqueci o nome do homem, como é que era? Yoshihide Suga, lembrei. Yoshihide Suga. Eu achei que fosse dar ele, né? Mas pelo visto não vai dar. Porque o Yoshihide Suga é um cara mais sossegadão ali, o cara mais tranquilão. Ele é o porta-voz do governo Abe. Tanto que o Suga falava bastante também, né? Mas pelo visto vai dar o Shigeru Shiba. Mas de qualquer maneira, quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Mas continuando aqui, né? Shiba, que tem sido um raro crítico da administração do primeiro-ministro Shinzo Abe, foi seguido pelo secretário-chefe do gabinete, Yoshihide Suga, com 14,3%. E o ministro da defesa, Taro Kono, com 13,6%. E o ministro do meio ambiente, Shinjiro Koizumi, com 10,1%. E o chefe de política do PDL, no caso do partido do Shinzo Abe, Fumio Kishida, com 7,5%. A pesquisa por telefone nacional, conduzida na sequência do anúncio de Abe de sua renúncia iminente na sexta-feira por razões de saúde, descobriu que 48% planejam votar no Partido Liberal Democrata na próxima eleição. da Câmara Baixa, sobre um sistema de representação proporcional. Entre os partidos da oposição, o Partido Democrático Constitucional do Japão foi mais favorecido com 11,6%. A pesquisa foi de dois dias de sábado, né? Dois dias de sábado, que coletou 1.050 respostas válidas. Também descobriu que 58,6% acham que a renúncia de Abe em meio a seu mandato foi apropriada. Seguidos de 25,3% disseram que era tarde demais. Tipo assim, já foi... demorou, né? E 12,7% achavam que era muito cedo. É, pessoas que gostam do Abe, né? Liderança foi a qualidade mais procurada do próximo primeiro-ministro, com 25,7%. Seguidas com capacidade de dar explicações claras ao público, com 25,4%. E honestidade e modéstia, com 21,3%. Então você vê que a palavra honestidade é uma coisa que ainda impera no Japão. Uma esmagadora maioria de entrevistados, 72,9%, selecionou a pandemia de coronavírus como uma das duas principais questões que desejam que o novo gabinete priorize. Em seguida vier a economia e emprego com 32,1% e o bem-estar social com pensões nacionais e saúde com 19,2%. Sinal que o povo não está, como é que eu falo assim, satisfeito com o sistema de pensão do Japão, tá? Apesar que o sistema de pensão do Japão realmente é algo meio complicado. Tanto que a pessoa só recebe a cada dois meses e é um valor bem pequeno em relação ao Brasil e etc. Eu falo assim sem converter o dinheiro, tá? Apesar de Isshiba ser frequentemente um favorito em pesquisas de legisladores que eleitores preferem ver como o futuro líder do país, a chance dele ganhar as próximas eleições presidenciais do LDP, possivelmente em 14 de setembro, não é necessariamente alta. Em grande parte porque ele é menos popular entre os parlamentares do partido. Isshiba venceu o Abe no primeiro turno de uma eleição presidencial do LDP em 2012 devido ao forte apoio de membros comuns do partido, mas foi derrotado no segundo turno, quando apenas os legisladores tiveram permissão para votar. Hum, pode dar ruim pra ver aí, hein? Quanto à próxima eleição presidencial do LDP, citando a renúncia repentina de Abe em meio à pandemia de coronavírus, a liderança do partido está planejando ter uma versão reduzida, excluindo votos de membros de base. A pesquisa descobriu que 51,8% dos entrevistados achavam que é melhor o momento para realizar uma eleição geral seria na época ou próximo ao término do mandato da Câmara dos Deputados, em outubro de 2021. Assim que possível, foi a segunda escolha mais popular, com 17,6%, seguida por dentro do ano com 15,6% e no próximo semestre do próximo ano com 11,6%. A pesquisa cobrindo 716 domicílios selecionados aleatoriamente com eleitores elegíveis e 1.355 números de telefone celular, obteve respostas de 528 e 522 pessoas, respectivamente. É isso aí, então vocês estão vendo mais ou menos como é que estão os números aqui no Japão. Então, provavelmente, segundo turno vai dar o Ishiba e o Suga, caso tenham o segundo turno. Mas vamos lá, eu tinha em mente o Suga, mas de qualquer maneira vamos ver o que os japoneses, como é que se diz, querem para eles no caso. É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.